Boa noite, boa web. Boa noite, alunas, alunos do curso de Pedagogia à Distância. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre alguns temas de modo mais sintético da disciplina de Comunicação, Educação e Tecnologia. Uma disciplina de 68 horas, que eu, professora Sandra Petrobon, estou trabalhando com vocês. Tenho estado nos chats toda semana, aguardando as dúvidas, as questões de vocês. Então, nós temos aí ainda no mês de junho, acredito que mais algumas semanas para estarmos conversando, não é mesmo? Mais três semanas nós temos ainda para conversarmos nos chats semanais. Então, aproveitem esses chats para que nós possamos conversar sobre as dúvidas, enfim. Até porque, nessa disciplina, nós planejamos uma prova online para que vocês possam estar realizando, certo? Com o peso de 60 pontos. E os demais 40 pontos têm outras atividades que nós propusemos na nossa disciplina. Bom, um dos temas que eu fiz um pouco desse debate no e-book da disciplina, que sugiro que vocês leiam ele completo, certo? E façam as devidas anotações acerca do e-book, assim como um dos demais textos que eu indico na disciplina. Um dos temas é justamente essa discussão sobre informação e conhecimento. Então, hoje, de acordo com alguns autores, como o Manuel Kestels, nós vivemos a sociedade da informação, do conhecimento, ou sociedade dependente. E, quando nós falamos de informação, nós temos a informação diariamente, por meio das mídias, por meio dos nossos aparelhos de celular. Então, nós recebemos essa informação a todo tempo. Mas será que informação e conhecimento são a mesma coisa? Será que, quando nós simplesmente lemos uma informação que recebemos, seja ela sobre o que for, e agora, nesse período de pandemia, nós estamos, a cada dia, recebendo mais e mais informações sobre a COVID-19, nós recebemos questões de prevenção, possibilidades de tratamento, enfim. Mas será que todas essas informações, elas também são conhecimento? Depende muito. Quando nós falamos, por exemplo, na escola, no contexto da escola, geralmente a informação, ela vem nos trazer algum dado, algum fato, algum comentário sobre algo. Mas se nós simplesmente lemos sobre isso, ela não se torna um conhecimento. Então, para se tornar conhecimento, para se transformar em conhecimento, na escola, nós temos que discutir essas informações, aprofundar, trazer diferentes pontos de vista. E isso envolve um processo de elaboração individual, tanto por nossa parte, quanto de parte dos nossos alunos e alunas. Ou seja, envolve um processo de elaboração e assimilação desses conceitos que estão sendo trabalhados. Então, quando nós planejamos uma aula, nós também pensamos em relação à questão do conceito a ser trabalhado, quais as atividades, quais os caminhos que eu irei seguir, ou seja, a minha metodologia de ensino, como eu irei avaliar esse processo. Então, quando nós tratamos do conhecimento, do trabalho com o conhecimento na escola, com as crianças ou adolescentes, ou quem trabalha já com adultos, então, de fato, exige todo um processo aí que nós denominamos de prática pedagógica, ou que o conhecimento, ele faz parte de um processo de construção, exige essa construção, e, para tanto, esse planejamento, como eu falei, é essencial. Então, quando nós pensamos também nesse trabalho com o conhecimento no contexto da escola, nós devemos nos questionar sobre qual seria essa função social do conhecimento. Então, na escola, muitas vezes, nós trazemos os conhecimentos de acordo com o currículo da escola, não é? A proposta da escola, de acordo com os materiais didáticos que nós trabalhamos, e, muitas vezes, nós não nos perguntamos qual é a função social desse conhecimento, ou seja, para que ele serve? Qual o sentido de se trabalhar isso com as crianças, com os nossos alunos e alunas? Para quem nós estamos ensinando? Então, muitas vezes, nós não fazemos essa pergunta. Quem são esses sujeitos com os quais nós estamos trabalhando, e como nós poderemos inseri-los nesse processo de construção do conhecimento? Como eu estou ensinando? Qual é o método? Qual é a maneira? Qual é o caminho? E qual o contexto social, político, econômico, histórico, mais amplo, no qual a escola está inserida, mas, sobretudo, de onde esses alunos vêm e estão inseridos? Então, são questões aí para nós problematizarmos acerca da função social do conhecimento na escola. E também a própria função social da escola. Para que ela serve? Qual o sentido da estruturação desse processo educativo? E que, com certeza, todos nós estamos sentindo muita falta, e as crianças, sobretudo, nesse processo aí que nós estamos passando de pandemia, que estamos distantes da escola, estamos distantes dos nossos alunos. E nós, como seres sociais que somos, e, obviamente, as crianças estão nesse caminho aí, do aprender, do estar convivendo, da socialização, elas também se sentem nesse isolamento ainda, com mais dificuldades de compreender esse processo dessa problemática de saúde pública que estamos passando. E aí, claro, quando nós vamos pensar em todo esse trabalho com o conhecimento, a função social do conhecimento na escola, nós devemos pensar na questão da formação docente. Então, eu tenho utilizado o professor Moacir Gadot justamente para trazer para nós um pouco desse sentido do que é ser professor nessa sociedade aprendente. Eu quis discutir isso na nossa disciplina, até porque ele faz essa discussão justamente da função do professor nesse contexto de inserção das tecnologias, porque ele aborda que, nesse contexto que estamos vivendo hoje, sobretudo de pandemia, se nós formos pensar, as tecnologias é que acabam, de certa forma, nos auxiliando nessa mediação com os outros, com o conhecimento, com o mundo lá fora. Agora, existe uma problemática aí muito séria, que é a questão da exclusão de muitas pessoas, de muitas crianças, muitos adolescentes que estavam na escola e que, de repente, eles realmente não puderam mais estar na escola. E não tem, muitas vezes, o acesso, não só o acesso à internet, mas de um aparelho celular ou de um computador que propicie uma conexão, um acesso adequado aos conteúdos que poderiam chegar até eles e que a escola está trabalhando de uma forma ou de outra. Então, o Gadot vem nos falar sobre essa necessidade da continuidade da formação docente, considerando que hoje nós vivemos nessa era da informação e que tudo se resolve com um toque. Ou seja, qualquer um que queira transformar uma ideia, trabalhar com uma ideia, trabalhar com uma informação, ele vai disseminando isso de alguma forma. Então, mais adiante, eu vou falar um pouquinho da questão das próprias fake news que estão por aí, como que a escola pode auxiliar nesse processo, como que nós, professores, podemos nos questionar e também auxiliar os nossos alunos e alunas. Então, retomando a questão da formação docente, o Gadot vem dizendo assim, que diante desse contexto em que nós vivemos da era da informação, o próprio papel do professor vai se modificando ao longo do tempo, ele tem se modificado e nós não podemos mais conceber o professor como alguém que simplesmente reproduz o conhecimento. Então, aquele que trabalha com conceito tal e qual está num documento, num livro didático, sem problematizar, sem relacionar com a realidade das crianças, aí já no viés freiriano, sem trazer algum aspecto de aprofundamento dessa informação ou desse conceito que está ali apresentado no material didático. Então, ele diz assim, que o professor é alguém que irá, de alguma forma, conduzir, conduzir a aprendizagem dos seus alunos, mediando, problematizando, organizando as situações de aprendizagem e, para tanto, a formação continuada se tornou imprescindível na atualidade. Então, ainda abordando um pouco sobre a formação docente, eu trabalhei num dos vídeos com vocês sobre a formação docente e-learning, que é a formação com suporte na internet. Então, nós sabemos que nos ambientes virtuais de aprendizagem, nós temos outras ferramentas, outros recursos que propiciariam aos professores uma maior conectividade com os seus alunos, mediando, então, esse conhecimento por meio dessas ferramentas e que daria muitas formas de ilustrar um conhecimento, um conceito, enfim. Então, nós entendemos essa formação docente como um processo contínuo, porque em muitos momentos nós estaremos nos deparando com desafios na nossa profissão, como o que estamos vivendo na atualidade. Então, para muitos professores, está muito complexo lidar com essas ferramentas, estar num ambiente como a aula, o Google Classroom, na aula Paraná, os professores têm que se conectar com aquele ambiente, têm que trabalhar com as atividades, têm que estar organizando toda essa situação de aprendizagem para as crianças. Estou aqui só dando um exemplo de algo que estou vivenciando na minha vida pessoal também. Então, de certa forma, isso traz para muitos uma incerteza, uma angústia e também uma necessidade de estar buscando algo que possa melhorar aquele processo ali da relação, que eu digo relação, professor, alunos e conhecimento mediado por esse ambiente virtual da aprendizagem. E também, como eu disse, para que a formação, muitas vezes, ela tenha um sentido, ela surge e se desenvolve num contexto. Então, quando a gente pensa assim, bom, e os alunos que escolheram a formação presencial, por exemplo, o curso de pedagogia presencial, eles não fizeram uma opção de estarem realizando a sua formação num curso de pedagogia à distância. Como está esse processo para eles? Quais são as dificuldades? Então, são, porque são formas, são estruturas de curso diferenciadas. então, obviamente que para todos é um aprendizado, mas aí nós também temos N questões da vida pessoal, da vida econômica, da falta de acesso para muitos alunos, e isso acaba, de certa forma, prejudicando o seu processo de aprendizado. Então, por isso que eu coloquei, quando nós pensamos numa proposta de formação, seja ela inicial ou continuada, nós temos que ter sempre como foco quem serão os nossos alunos, quem serão os protagonistas. Isso não só na formação inicial e continuada, mas no nosso dia a dia, lá na escola, a depender da função que eu esteja trabalhando, desenvolvendo, se eu sou professora, se eu sou pedagoga na escola, se eu estou numa função de gestão da escola, como gestora da escola, enfim. Então, qualquer que seja a minha função no campo educacional, eu sempre preciso ter muito claro quais serão as pessoas, quais serão os sujeitos desse processo ou dos processos que eu estarei desenvolvendo naquela minha função. Então, também, a formação inicial ou continuada tem que observar as políticas públicas que trazem necessidades que justificam essa formação e que delineiam essa formação também. E para tudo isso tem que ter muito estudo, planejamento, organização didática e um bom suporte técnico, porque qualquer curso exige essa parte também. bom, e aí, sistematizando um pouco, simplificando um pouco também, nós vamos abordar aqui uma ideia que o Gadot traz do professor enquanto um profissional do sentido. Por que será profissional do sentido? Porque ele entende que o professor tem que ser esse mediador do conhecimento, como eu coloquei, tem que ser alguém que problematiza sempre as situações de ensino-aprendizagem, é alguém que busca sentido naquilo que ele faz na sua ação docente com os seus alunos, então não é uma ação fria, não é uma ação sem pensar em todos esses sujeitos, então por que eu estou ali? Por que eu estou trabalhando com aquele conhecimento com as crianças? Por que eu estou me utilizando de determinadas metodologias e não de outras? Por que eu estou escolhendo esse instrumento de avaliação em detrimento de outros? São questões aí que podem balizar a nossa prática pedagógica. Também ele fala do professor como um organizador do conhecimento e também da aprendizagem, então para ele, para o autor ele diz assim que muitas vezes o professor não se questiona se de fato os alunos estão aprendendo e por que não estão aprendendo, então qual é o sentido do meu ensinar, qual é o sentido do meu trabalho pedagógico se não há um aprendizado? Então o professor acaba sendo, como ele coloca, um aprendiz que busca sempre essa continuidade na sua formação. e aí nós temos também uma parte do meu e-book da disciplina que eu quis trazer um pouco dessa discussão para a gente pensar assim, bom, então quem são essas crianças, esses adolescentes com os quais eu trabalho e aí, claro, a gente pode transportar isso para quem trabalha com adultos, por exemplo, alfabetização de adultos ou em outros contextos de trabalho pedagógico. Então eu trouxe essa discussão, essa conceituação da autora Peloso que fala que as crianças ou os nossos alunos e alunas, sejam crianças ou adolescentes, são considerados sujeitos sociais e de direitos. E aí o Charlot ele vai nos dizer assim, que é um ser humano, então o aluno, a aluna é um ser humano, aberto ao mundo que não se reduz ao aqui e agora, um ser social que ocupa uma posição social, que está inscrito em relações sociais, um ser singular que tem uma história, interpreta o mundo, dá um sentido a esse mundo. Então todos, todos os nossos alunos e alunas têm a sua visão de mundo e qual é essa visão de mundo que eles trazem para a sala de aula? Qual é a leitura da realidade que eles fazem? Então, vamos dizer assim, bom, então, dei o exemplo da aula Paraná. Então, será que estão ouvindo as crianças, os adolescentes? Será que estão ouvindo como eles estão se sentindo trabalhando com esse ambiente virtual da aprendizagem? Será que nós estamos de alguma forma olhando para esses sujeitos e os processos que eles estão passando, que não é só a questão da cognição que importa? Porque tanto eles quanto nós, professores, nós estamos passando por outros processos que envolvem aspectos econômicos, afetivos, emocionais, sociais, relacionais, que nós nunca imaginamos que nós iríamos passar. Bom, e claro, a depender do contexto, isso se agrava mais. salvo contextos de exclusão e pobreza, nós gostaria de frisar isso, de certo modo, as crianças acabam se inserindo de alguma forma nesse mundo digital, tendo contato, seja com celulares, tablets, um computador, enfim, com acesso à internet. Então, às vezes, bebezinhos já estão vendo vídeos no YouTube, da galinha pintadinha, enfim, músicas infantis, de todas as formas. Então, essa inserção, muitas vezes, precoce, porque a sociedade brasileira de pediatria até delimita um pouco essa questão do tempo em um dos seus manuais de pediatria, justamente para indicar, bom, qual é o tempo, por exemplo, que uma criança de 3 a 4 anos pode ficar utilizando. Então, quanto menor a criança, menos tempo ela deveria estar em contato com esses aparelhos. Então, crianças menores de 2 anos, elas nem, nem poder, a gente nem, nós nem poderíamos estar colocando as crianças em contato com esses tipos de aparelhos, né, computadores, enfim. Até porque nós temos que desenvolver outras coisas, outros estímulos com os bebês e as crianças aí que estão nessa fase até os 2 anos. Bom, seguindo adiante, então, o que nós poderemos discutir com os nossos alunos na escola, sejam crianças ou adolescentes, ou até adultos? então, eu propus, por exemplo, uma roda de conversa sobre o uso dos recursos tecnológicos, então, como que eles utilizam, qual é o tempo, quais são os sites que são importantes para eles acessarem, que poderiam auxiliar, desculpem, nos conteúdos, nos conceitos trabalhados na escola, o que que não é indicado, o que que não é interessante para a faixa etária deles, que é importante, sim, nós nos utilizarmos das ferramentas, esse mundo virtual, dos recursos que esse mundo virtual nos dá, mas, sobretudo, a vida, viver esse mundo real é muito importante, é mais importante ainda, esse mundo das relações, dos afetos, da conexão com as pessoas, que não se dá só num clique, então, eles dizem, mas eu estou me conectando com várias pessoas, eu já tenho uma rede social, pode ser que uma criança de oito, nove, dez anos, já tenha sua rede social, e ela diz, não, professora, mas lá no meu Face, eu tenho cem amigos, eu tenho duzentos amigos, então, como problematizar isso com as crianças? Então, são questões para a gente conversar com elas, também discutindo essas regras, limites do uso da internet, então, muitas pessoas acreditam que é assim, bom, na internet eu posso escrever o que eu quiser, falar o que eu quiser, e a internet me permite, pode ser um psicólogo, pode ser o meu psicólogo, pode ser o meu médico, pode ser tudo, a internet permite tudo, eu posso escrever o que eu quiser, e não é bem assim, porque as pessoas também têm direitos na internet, então, se você se utiliza de uma forma equivocada, se você utiliza sua rede social de uma forma equivocada, né, então, nós podemos cair num erro e estar nos prejudicando e prejudicando outras pessoas, então, isso tem que ser debatido. também, uma coisa que está muito em voga, um fenômeno que está acontecendo são as fake news, ou seja, as notícias falsas que circulam pelas redes sociais, sites diversos, grupos de WhatsApp, dentre outras ferramentas aí de mensagens que nós temos disponíveis na internet. Então, isso é muito sério, porque as fake news, elas se tornaram realmente um fenômeno, existem empresas que são, inclusive, elas promovem essas fake news, né, elas produzem e disseminam até por meio de robôs, essas fake news, e, de fato, nós, com certeza, já recebemos muitas fake news em mensagens de WhatsApp, por exemplo. Então, é muito importante que a gente discuta com as crianças. Bom, quando você recebe uma informação, é importante fazer o que com essa informação? Será que essa informação é verdadeira? É de uma fonte segura? Realmente procede? Então, hoje, hoje, eu tenho certeza que vocês devem ter recebido várias informações, assim, do tipo, bom, tome água misturada com alguma coisa, que isso mata o vírus da COVID, né, mata o vírus, mata o coronavírus. Então, coisas que não fazem sentido e que, muitas vezes, especialistas, médicos, abordam essas questões e dizem, olha, isso não tem lógica nenhuma. Então, qual é a fonte? Por que será que essas fake news, elas acabam aparecendo, né, também essa questão muito do campo da política? Por que que há muita fake news hoje nesse campo? Então, problematizando tudo isso, buscando fazer uma leitura mais crítica, mais analítica dessas informações que recebemos, nós estamos contribuindo para a formação cidadã das nossas crianças, dos nossos adolescentes. e até mesmo nós, adultos, precisamos refletir um pouco mais sobre as coisas que recebemos. Checar as fontes, analisar criticamente a informação, será que isso procede? Então, são aspectos aí para debater com todos. Bom, aí também, já no viés freiriano, eu coloco assim, debater e construir hipóteses sobre as informações que chegam, são exercícios que nos ajudam a elaborar uma leitura mais crítica da realidade. Então, quando nós debatemos, quando nós vemos outros pontos de vista, quando nós checamos essa informação em outras fontes da internet, nós começamos a perceber que existem aspectos que não coincidem. Então, como eu disse, isso nos leva a ter uma leitura mais aprofundada dessa realidade. Bom, também um outro elemento seria inserir algum tipo de ferramenta, seja um software, uma rede social, algum elemento, algum recurso tecnológico que poderia dar um apoio à nossa prática pedagógica, desde que realmente eu consiga trabalhar essa ferramenta com todos. Então, em muitas escolas existe até um laboratório de informática, muitas vezes não tem um acesso muito amplo à internet, ou às vezes a própria escola tem algum tipo de software que pode servir de apoio à aprendizagem. Então, quer dizer, muitas vezes no nosso planejamento nós acabamos não inserindo essas questões. Então, é algo que eu trouxe aqui para que vocês possam repensar para quem já está atuando nos anos iniciais, na educação infantil, enfim, nos anos finais, ensino fundamental, e que possam de alguma forma, ou no ensino médio, e que possam de alguma forma estar fazendo essa inserção e discutindo também sobre a função social dos conteúdos que estão sendo trabalhados com esse suporte. E aqui eu tenho algumas referências que eu trabalhei nessa pequena fala com vocês e acredito que nós poderemos nesse momento agora, busquei fazer uma revisão, na verdade, dos temas, dos conteúdos, de forma bem sucinta, mas nós poderíamos abrir agora para um bate-papo e perguntas, enfim, dúvidas que vocês tenham. Agradeço a atenção e espero que eu tenha contribuído com essa minha fala. Obrigada. Então, acredito, Patrícia, que agora poderemos abrir para questões. Deixa eu ver se já tem alguma questão aqui no chat. Vocês podem colocar no chat as perguntas. Patrícia já escreveu aqui, aberto as perguntas. Vamos aguardar um pouquinho. Acredito que uma das alunas está digitando alguma questão. Alguma questão, pessoal? Então, como eu falei no início, está aberto para perguntas ali no chat. Podem escrever caso vocês queiram. Como eu falei no início aqui da web, nós temos ainda três semanas para essa semana, no caso, mais duas para estarmos conversando no chat da disciplina. Então, eu gostaria que vocês participassem, que vocês trouxessem não só dúvidas, mas comentários, reflexões para o chat, porque é importante. É um canal ali que nós temos semanal de estarmos de alguma forma conversando sobre as temáticas da disciplina, sobre algo que vocês tenham em termos de dúvidas para fazer as atividades, embora muitos pensem assim, não, mas a atividade está clara, enfim, mas é importante que vocês tragam ali as sugestões, as questões de vocês. Tá bem? Tá bem? Bom, eu acredito que esteja tudo claro em relação aos temas que eu trabalhei hoje, então, acredito que essa web ficará disponível para vocês e nós, então, poderemos, caso não tenha nenhuma questão ou dúvida, enfim, nós poderemos ir encerrando. Pode ser assim, Patrícia? Ah, sim, Patrícia está colocando que será disponibilizado o link da web. Ok, então, eu agradeço a participação das alunas que de alguma forma ficaram aqui acompanhando, depois o link será disponibilizado para vocês e boa noite, bom trabalho e muita... tchau,